Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorgeam, não gorgeam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre-o lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, minha terra tem primores, que tais não encontre-o cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre-o lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá.